Diretamente, restante love fuck Menina, de vestido curto rouba brisa Tomara que cara me estiga, ela é linda Bandida, prazer com a cabine curvada Hoje ela tá de blada, toda tatuada Com pé de alinha, hoje ela embaça As suas inimigas Hoje ela embaça As suas inimigas Aí, tá toda silicona, da morena gostosa Você tá demais Você tá demais Aí, tá toda silicona, da lourinha gostosa Você tá demais Você tá demais Oh, oh Aí, toda silicona, da pretinha gostosa Você tá demais Você tá demais Oh, oh Aí, toda silicona, da menina bolada Você tá demais Você tá demais É o DJ GM Menina, de vestido curto rouba brisa Tomara que cara me estiga, ela é linda Bandida, bandida Mandina, prazer com a cabine curvada Hoje ela tá de blada, toda tatuada Com pé de alinha, hoje ela embaça As suas inimigas As suas inimigas Hoje ela embaça As suas inimigas Tá toda silicona, da morena gostosa Você tá demais 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 Pai, toda silicona, da lourinha gostosa Você tá demais Você tá demais Oh, oh Pai, toda siniconada, menina bolada Você tá demais, você tá demais E eu coringa dos fluxo, tá ditando um atrás da outra cachorro Pisando um break, cara é, senão a concorrência não aguenta Tchau